E aí, gente! Tudo bem com vocês? Por aqui tudo bem, graças a Deus! Vamos dar início às nossas receitas de Natal, pois está chegando a época mais gostosa do ano. E hoje, pra iniciar, vamos fazer um manjar de coco com amicha. Bora pra receita? Aqui na panela, ó, tá desligada ainda, eu vou adicionar uma lata de leite condensado, ou uma caixinha, né, 395 gramas. 4 colheres de sopa de amido de milho, ou 60 gramas, tá? Agora a gente vai mexer aqui, dissolver bem esse amido de milho, pra não empelotar, né? É aquela diquinha. Sempre dissolver os secos nos líquidos mais grossos, né? Como leite condensado, creme de leite, pra depois acrescentar o leite. Agora aqui, eu já vou acrescentar uma caixinha de creme de leite. Vamos continuar pra dissolver bem esse amido. Ó, mexeu bem, tá vendo como ele dissolve bem certinho, né, ó? Agora, a gente vai adicionar 50 gramas de coco ralado. Aqui é o coco da sua preferência, tá? Aí, aqui eu vou adicionar 600 ml de leite. Agora a gente vai ligar o fogo. Por enquanto, eu vou deixar médio, e a hora que ele começar a esquentar, eu abaixo o fogo. Porque tem que cozinhar bem esse amido de milho, né? E, gente, essa é a base do manjar. E aqui, ó, na hora que começar a ferver, a gente abaixa o fogo. Já tá engrossando, vocês estão percebendo? Como já tá bem mais difícil. Agora que a gente tem que... Nossa! Agora a gente tem que deixar cozinhar um pouco o amido de milho, tá? Um minutinho, ele cozinha bem já. Gente, cuidado, não para de mexer pra não queimar o fundo, tá? Ó, tá vendo? Como vai bastante amido de milho, ele engrossa rápido. Só toma cuidado pra não deixar o amido de milho cru. Por isso tem que ser no foguinho baixo, a hora que ele começa a engrossar, pra gente dar uma cozinhadinha no amido. E, gente, é muito simples, né? Olha como é fácil. Bem simples mesmo, e fica uma delícia, né? Todo mundo gosta. Gente, esse é o ponto do creme, ó. Você joga, ele não junta rápido, tá vendo? Ele demora pra se unir com o restante, tá? Esse é o ponto do creme. Agora eu vou desligar. Vou mexer um pouquinho, porque ele continua, né? Cozinhando, só pra não pegar no fundo da panela. E agora, daqui a gente já coloca direto na forma, tá? A forma que você vai colocar pra gelar. Eu vou pegar minha forma aqui e vou mostrar pra vocês. Eu vou colocar nessa forma de pudim, porque eu vou desenformar ele. Aí eu untei com um pouquinho de óleo. Gente, pode untar com óleo que não fica com gosto, tá? Pode ficar tranquilo. E já vou colocar o creme quente aqui mesmo, tá? Não vou esperar esfriar. Deixa eu dar uma espalhadinha. E daqui você já pode levar pra geladeira. Ou esperar um pouquinho, tá? Eu vou deixar um pouquinho fora, né? Pra dar uma amornada. E a gente já leva pra ficar bem gelado. E ó, deixa ficar bem gelado pra desenformar. Senão vai quebrar, tá? 4 horinhas no mínimo na geladeira. Vamos à nossa calda. Aqui eu tenho uma xícara de água. Lembrando que a minha xícara, ela mede 240 ml. Aqui, uma xícara e meia de açúcar. Coloca com cuidado pra não sujar a borda da panela. Vamos misturar bem devagarinho. Porque se você suja a borda com açúcar, acaba queimando. Então mistura aqui devagarinho. Meu fogo está desligado, tá? Só pra gente dar uma dissolvidinha nesse açúcar. Ó, dissolveu um pouco, né? Vamos entrar com 200 gramas de ameixa. A minha, ela é sem caroço, tá? Aí vai da preferência de cada um. Quando você faz ela com caroço... Ó, vou ligar o fogo. Pra gente continuar conversando. Quando você faz ela com o caroço, ela fica mais inteira. Ela tende a não desmanchar muito. Mas na hora de comer, a gente tem o problema do caroço, né? Mas se você não se importa, coloca com caroço. Eu tô fazendo sempre porque eu acho mais fácil. Fica mais elegante na hora de comer, né? Ninguém fica brigando quem tira o caroço primeiro da boca. E ó, aqui a gente vai esperar ferver. Eu vou deixar ele quietinho aqui. Até ferver. E a gente vai deixar 7 minutos. Depois que ferver. Começou a ferver bem. A gente dá uma leve mexidinha. E agora a gente vai deixar aqui quietinho, fervendo. Em torno de 7 minutinhos. Eu volto pra mostrar o ponto certinho pra vocês. Esse é o ponto, gente. Ó. Se você quiser ela mais fininha, você pode deixar. Se você quiser ela um pouquinho mais grossinha, tá vendo? Deixa eu tentar pegar só o caldinho aqui pra vocês verem. Ó. Tá vendo? Fica bem grossinho. E agora ela vai esfriar, ela vai ficar mais grossinha ainda. Vou desligar e vou deixar amornar aqui, enquanto gela o nosso manjar. Depois é só colocar por cima. Olha como ele desenformou certinho, tá? Mas ficou mais de 6 horas na geladeira. E aqui tá a nossa calda. Fria também. Fria também. Legenda Adriana Zanotto Gente, pensa numa sobremesa maravilhosa. E vocês viram como é fácil de fazer, né? Pode fazer no Natal que você vai arrasar. Seus convidados vão amar e vão achar linda, né? Que o sobremesa é pra ficar bonita. E se você gostou dessa receita, não esqueça de se inscrever no canal se ainda não for inscrito. Deixar aquele joinha, que pra você não custa nada e pro canal ajuda demais. Ativar o sininho pra não perder nenhuma notificação. E até o próximo vídeo. Tchau